Seis de cada dez jovens do país preferem não comentar nada de política nas redes sociais por causa da polarização e do radicalismo que o tema gera. Os dados são resultado de uma pesquisa do Instituto IPEC a pedido da ONG AVAIS da Fundação Tide Setúbal e mostra o medo dos jovens de serem cancelados e receberem críticas na internet. Os pesquisadores têm chamado o resultado dessa pesquisa de efêntuanita. Isso porque a cantora lá no meio de 2020 participou de diversas lives sobre política e foi duramente criticada por ter feito diversas perguntas consideradas básicas. Mas o que pode ser considerado básico para a maior parte da população em relação a esse tema? As dúvidas dela, muito provavelmente, eram de várias pessoas. E se os jovens não expressarem opiniões políticas nas redes, onde será que eles estão? Onde será que eles estão debatendo sobre esse tema? É sobre isso que vamos conversar no Papo de Juventude de hoje. Quem está aqui comigo é o Geraldo Tadeu Monteiro, cientista político e também o coordenador do Programa de Democracia e Cidadania Ativa, responsável da Fundação Tide Setúbal, que foi uma das responsáveis pela pesquisa, o Márcio Black. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Juventude de hoje. Márcio, eu começo a nossa conversa com você, já que você faz parte da Fundação, conta um pouquinho para a gente como foi elaborada essa pesquisa. Por que vocês resolveram focar nesse tema da participação dos jovens na política? Como é que foi estruturada e como vocês chegaram nesses resultados? Obrigada mais uma vez. Eu só que agradeço o convite, Priscila. É uma honra, um prazer, uma honra estar aqui com você. Também agradecer aos telespectadores da TV Alérgica, uma honra estar aqui. E também de dia aqui com o Geraldo. Muita honra estar aqui nesse lugar. Eu acho que a Fundação Tide Setúbal, eu acho que a Vaz também é o trabalho que mobilizou a Vaz nesse momento. A gente queria entender, basicamente, como são duas organizações que trabalham com o que a gente chama de juventudes, porque a juventude não é locada, não é uma coisa homogênea. A gente queria entender como eles se posicionam politicamente, como eles estão colocados hoje no debate político, entendendo que um quarto da população brasileira é jovem. Quer dizer, formado por esse público, por jovens entre 16 e 29 anos. Bom, a gente resolveu, então, estressar um pouco o que o IBGE considera como juventude, que normalmente é de 16 a 29 anos, a partir de uma pesquisa que também o Datafolha soltou no final do ano passado, mostrando que a agenda, essa narrativa antidemocrática, ela tem uma região maior entre justamente esse público. O que chamou muita atenção das duas organizações é que as duas trabalham com o público muito jovem, e a gente quer entender, a gente quis entender, na verdade, conseguir ter uma leitura, até para apoiá-los de uma maneira melhor, para poder quebrar também com esse lugar que a gente sempre se arrogou de querer promover uma certa justiça intergeracional, e aí, às vezes, a gente mete os pés pelas mãos e acaba falando em nome dos jovens. Quando, na verdade, o que a gente tem que fazer é apoiá-los nas suas demandas, mais na retaguarda do que liderando esses processos. Mas, para isso, a gente tem que entender o comportamento político e os hábitos políticos e eleitorais desse público, para até atendê-los melhor. Então, a demanda da pesquisa nasce desse lugar. E onde são esses espaços, Márcio, de acordo com a pesquisa? Quais os lugares que foram observados, identificados, que o jovem debate política, fala sobre política? É, então, a gente, acho que a nossa geração, a gente viveu essa transição do espaço público, do que a gente chama de espaço cívico, quer dizer, esse espaço onde a gente pode, está ali, entre o espaço privado e o público, esse lugar onde a gente debate política, ele é fundamental para uma democracia saudável, que é espaço, que é um espaço público. A gente andou confundindo um pouco e jogando muita, transferindo muito dessas características do espaço público físico presencial para as redes sociais. Então, a gente também esperou que os jovens acompanhassem esse movimento. Mas aí tem uma característica que é fundamental a gente marcar aqui. Rede social não é espaço público, não é espaço cívico, e a gente não pode esperar que ele cumpra esse papel. Por isso que a gente também fica nesse lugar meio opaco, para tentar entender onde esses jovens estão se mobilizando, se movimentando politicamente, porque são espaços dos quais a gente não consegue enxergar, na verdade. Vou pegar um exemplo aqui, que eu estava falando até com a Priscila, em off, que é o movimento secundarista 2015. Todo mundo naquele momento olhava para esse movimento e falava assim, não, os jovens não se posicionam politicamente, nos espaços de participação e de debate público, eles não estão presentes. E, de repente, a gente é confrontado com uma outra realidade. Acontece a movimentação aqui da reforma no Estado de São Paulo, muito rapidamente. A gente tem centenas de escolas mobilizadas, jovens e... milhares de jovens, centenas de escolas mobilizadas e paralisadas. O movimento orgânico e emergente emanando dessas juventudes, em dois meses, a gente tem pelo menos mil e tantas escolas ocupadas pelo país inteiro, mostrando que esses jovens estão mobilizados, eles estão articulados, e eles estão muito, muito bem posicionados em relação às pautas e demandas que os mobilizam. Então, quer dizer, a escola aparece como um espaço muito fundamental, um espaço... principalmente os jovens entre 16 e 21 anos, eles passam muito tempo dentro da escola. Então, a escola acaba sendo um lugar de formação política. Então, a gente precisa olhar para esse lugar e fazer investimentos também nesse lugar em termos de formação cidadã. E, quando a gente olha para fora, a gente tem as igrejas, que são os espaços de formação política. E aqui eu não estou falando só de jovens à esquerda. Formação política em geral, seja à direita ou à esquerda, dentro da chave democrática. Tanto que na pesquisa aparece que, para esse jovem, o que gera violência na política hoje é justamente esse lugar polarizado que a gente tem hoje no debate público. Então, eles acabam se formando nesses lugares. E, assim, é uma leitura que a gente pode fazer tanto no Rio de Janeiro, talvez o Geraldo possa nos ajudar com isso, aqui em São Paulo também, no resto do país, em alguns lugares, aparece muito claro, que a maior parte dos jovens que hoje estão conseguindo eleger candidaturas, promover candidaturas e serem eleitos, eles vêm de movimentos culturais das periferias. Pois é, eu queria escutar o Geraldo agora em relação a esse tema, porque é inegável o vínculo entre jovem e internet e rede social. A presença do jovem na rede social é muito intensa, já faz parte, quase um membro aí da população. E, a partir do momento que a gente tem uma pesquisa, dizendo que praticamente metade, vamos dizer assim, não quer se posicionar, abre muitas inflexões para a gente, porque a gente tem a questão das fake news, que é muito importante a gente falar sobre isso, principalmente agora, que a gente está entrando no ano de eleição. Então, Geraldo, eu queria que você desse um panoramazinho do que você consegue observar desse comportamento do jovem ao longo desses últimos anos para expressar a sua opinião política. Bom, primeiramente, quero agradecer o convite, pelo convite muito amável da TV Alérgica, da Priscila, é um prazer debater esse tema com você e com o Márcio, e parabéns pelo trabalho que faz na Fundação Tito Setúbal. Muito importante com essa garotada de periferia, para a gente dar uma orientação e um direcionamento para ele. Ele tem uma sede muito grande de participação, de reformar o país, para fazer um país melhor. Então, todo esse trabalho que é de formiguinha, do dia a dia, é muito importante para direcionar, como se ter resultados concretos, como eleger representantes, etc. Então, parabéns pelo trabalho. E eu começaria dizendo o seguinte, a gente vive hoje num mundo que é eminentemente polarizado e também é um mundo que tem hoje bilhões de pessoas que acessam diariamente as redes sociais. O Facebook tem um bilhão ou mais de usuários, o Instagram também. As pessoas hoje, praticamente todas, têm suas redes sociais. Quer dizer, é praticamente hoje uma minoria de pessoas que não vivem a vida através das redes sociais. A gente brinca até, diz que o colega de trabalho convida, olha, vamos almoçar hoje? Aí o senhor diz, ah, me manda um e-mail. Me manda, me dá um toque pelo WhatsApp. Quer dizer, as relações estão totalmente mediadas pelas redes sociais. Então, esse é um ponto, quer dizer, passa a ser um local de investimento afetivo, político, cultural. as pessoas se informam pelas redes. Hoje você não procura mais a informação em um catálogo impresso, você vai direto do Google. Então, enfim, hoje existem praticamente aplicativos para tudo que você possa imaginar na sua vida. Então, tudo é feito em torno da rede social. O primeiro ponto, a gente tem pesquisas que o Ibope, o antigo Ibope fazia para medir isso, mostraram e hoje praticamente dois terços dos brasileiros têm acesso à internet regular, das suas próprias casas. Houve um crescimento muito expressivo no número de pessoas que acessam de casa, ou seja, e isso graças ao telefone celular, porque antes o acesso era pelo computador, agora eminentemente pelo celular. Então, a gente democratizou muito e tornou um espaço privilegiado de relacionamento social, de tudo, desde a conversa no WhatsApp até a reserva de um hotel para passar um final de semana. Tudo é feito pela internet. Bom, o segundo aspecto que a gente observa no mundo inteiro é a polarização. A gente observou nos Estados Unidos a eleição do Trump, a gente observou na França com a disputa com a extrema-direita francesa contra o Macron. Quer dizer, nós vimos essa questão também na Alemanha, no caso do Alternativo Fio-Deutsch, que é o partido de extrema-direita alemão que cresceu muito nos últimos tempos. Então, em todo o mundo nós temos assistido a um processo de polarização. Isso se viu no Brasil também, nós vimos nessa batida desde 2013 com as famosas jornadas de junho, que também no início foi um movimento que tinha um processo muito grande de jovens, depois de movimentos que foram capturados pela direita, que encaminhou no sentido de um movimento lavajatista, mas no início o protagonismo jovem era muito importante. Em 2013, depois tivemos em 2015 o movimento secundarista. Então, a polarização faz parte hoje do nosso dia a dia também. E aí, você casa uma coisa com a outra, polarização e internet, o que acontece? As pessoas vivem suas vidas na internet. O que repercute ali é de suma importância para elas. Então, esse movimento de dizer, olha, eu vou evitar me posicionar, é um movimento defensivo. que a pessoa quer manter as suas relações sociais, que são tão importantes, intactas, imunes... E isso não significa... Desculpa te interromper, Geraldo, isso não significa que elas não estão interessadas em políticas. Elas sim estão interessadas, querem debater, mas há uma tendência a procurar ambientes, vamos dizer assim, mais seguros, que não sejam ambientes com tantas críticas, tanta agressividade, que é o que você vem dizendo, que é consequência dessa polarização. É, não é totalmente medo do debate, porque hoje a polarização divide as famílias. O almoço de domingo nunca mais foi o mesmo. O almoço de Natal, o jantar de Natal, nunca mais foi o mesmo, porque ali tem pessoas com posições diferentes e incompatíveis. Então, as pessoas, não é que elas tenham medo desse debate, elas participam, elas querem preservar um espaço que é muito importante para elas. Certo? Então, essa polarização junto com a disseminação da internet nas relações sociais é que provoca isso. Mas tem um dado muito auspicioso na pesquisa, que é o que diz que 82% de jovens daquela faixa de 16 a 18 anos, onde o voto não é obrigatório, eles estão sim dispostos a participar, tirar o título de eleitor e participar. Então, essa participação vem sendo encaminhada, direcionada para a escolha eleitoral, o que é muito saudável, ou seja, não é um comportamento de fuga. O jovem está fugindo do debate político. O que ele está fazendo é preservar suas redes sociais, por um lado, e, por outro, canalizar para outras formas de participação. Acho que o Márcio lembrou bastante bem, na periferia você tem várias maneiras de participar, desde organizar movimentos culturais, movimentos sociais, apoio da promoção social de grupos mais vulneráveis. Isso tudo é participação política, são direitos humanos na prática, por exemplo. Então, existem várias outras formas de participação para as quais os jovens canalizam a sua energia. E esse ambiente que eu disse anteriormente que são considerados seguros, Márcio, a gente pode dizer baseando no resultado da pesquisa desse tal efeito, Anitta, porque o que a gente observa às vezes nas redes sociais é que são debates às vezes rasos e acaba tendo um efeito manada que um dá uma opinião, o outro acaba seguindo aquela opinião, mas sem procurar fundo, sem saber dados, fazer realmente pesquisas. Você acredita que ambientes seguros proporcionam debates mais densos, com mais consistência de informações, troca de informações sem aquela crítica que você pode estar mais vulnerável na internet, você consegue trocar informações mesmo que elas sejam diferentes, você consegue trocar, eles, os jovens conseguem trocar de uma forma mais branda e aí sim enriquecer o conhecimento, aumentar essa bagagem de conhecimento. Agora, um pensamento da experiência que a gente tem como fundação dentro dos territórios, tem uma diferença, acho que a rede social, essa coisa que a gente chama de tóxica na rede social, é que ela é baseada muito em opinião, então a gente tem um algoritmo que sempre tende a direcionar e privilegiar, dar mais visibilidade para aquele debate, que é o debate mais violento e mais agressivo, o que acaba também afastando as pessoas, que é um tipo de violência, e um tipo de violência acontecendo de maneira muito pública, mas o que a gente percebe também é que essa juventude tem muito um pensamento político, menos opinativo, a construção política deles, ela também está muito pautada pela ação. Vou pegar um exemplo muito prático que aconteceu aqui, que é um lugar que a gente conseguiu visualizar aqui em São Paulo. vem pandemia, os territórios periféricos, eles são aqueles que são mais atingidos, que sofrem mais os efeitos econômicos, sociais, da pandemia, as pessoas começam a perder emprego e tudo mais, lá lá. A Prefeitura de São Paulo implementa um programa de assistência para essas famílias a partir da captação de recursos com organizações do terceiro setor, só que ela percebe que ela não tem capilaridade dentro desses territórios, quer dizer, ela não conhece tão bem essas comunidades e ela não alcança esses lugares, ela não está preparada para atender logisticamente a distribuição de cestas básicas e itens de higiene. Aí o que ela faz? Ela começa a utilizar como espaços de distribuição dentro dos territórios o que a gente chama aqui de ocupações culturais, que são prédios e espaços que foram ocupados e que hoje são ocupados por jovens e que são espaços de promoção de cultura e tudo mais, viraram também espaços de atendimento para essas famílias. Então, eles cadastraram, eles já conheciam, eles são espaços de confiança, então, eles são muito orientados pela ação também política e dentro dos seus territórios. Então, o debate também acontece com mais qualidade dentro desses lugares porque o que acontece são espaços de confiança. Mesmo posições que são divergentes, você se posicionar, você é muito, já tem pesquisas que mostram isso, o debate quando ele é colocado numa rede social, como você não está frente a frente, olho a olho com a pessoa, você tende a se permitir a falar mais livremente, a ser mais agressivo. Essa mesma agressividade quando você está num espaço de convívio, de confiança e numa troca interpessoal, você tende a dar uma amenizada. Você é muito menos agressivo quando você se posiciona politicamente. O que mais chamou a atenção na pesquisa são as agendas e as causas que mais mobilizam esses jovens politicamente. E é engraçado porque são todas as agendas, engraçado não, é óbvio até, são agendas que tem o que, assim, para a gente sair também daquele lugar de que o jovem é o futuro, o jovem existe agora. Tudo bem, ele vai representar o futuro em algum momento, mas ele existe agora e ele está percebendo decisões equivocadas, que as nossas gerações tomaram e que vão ter impactos na vida deles lá na frente. Então, o que aparece como causas que mais mobilizam, o que mais mobiliza eles é combate à pobreza, redução do desemprego. Porque eles sabem que essa desigualdade social que está no Brasil, a falta de emprego, isso tira perspectiva de futuro para eles. eles querem uma economia forte que gere mais empregos, aparece aqui como terceiro lugar. Aparece muito forte a preocupação deles com a preservação da Amazônia e do meio ambiente. Eles sabem que isso é um ativo muito importante para o Brasil e que você depredar esse patrimônio ambiental vai ter um impacto muito relevante no futuro deles. Então, eles são jovens que estão muito conscientes das agendas que vão ter impacto sobre a vida deles daqui a alguns anos e eles já se mobilizam politicamente para tentar reduzir os danos dessas decisões equivocadas que nós ou tomamos ou estamos permitindo que elas avancem as agendas que os prejudiquem nesse lugar. Marcio, a gente vai precisar, Marcio e Geraldo, a gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho e no próximo bloco a gente vai debater mais sobre essa necessidade de conhecimento que o Marcio deu um panoramazinho sobre formas do jovem se informar, ter informações sobre a questão política mas é importante a gente falar também daquele jovem que não tem informação básica do politiquês, do juridiquês, de que forma ele pode aprender sem ser julgado, sem ser criticado para fazer parte desse ambiente de debate. A gente vai para o intervalo bem rapidinho e você que está acompanhando a gente não sai daí não, a gente volta já já Transcrição e Legendas Pedro Negri